Olha a live do Odin, pô, o pau tá quebrando lá, bora pra live do Odin. Odin, o cara que tem 577 de status, level 60... Nossa senhora, que que é isso, véio? É sério isso aqui, véio? Mano, eu já vi o boneco do Kroos, o Odin é mais forte, véio. Na verdade, o Odin, é, o Odin é tão parecido, ele é parecido com o Kroos. Ele tá um pouco mais forte, eu acho. 528 de ataque, véio. É que eu não vi o Kroos de espadão, né? Caralho, dog. Você tá do lado do Kroos, Samu? Claro, pô, o Kroos é meu parceiro. O Kroos é o único Megazord que bateu o peru na mesa, fi, quis lutar contra os caras, pô. A maioria dos outros, tudo que é panelinha, tá ligado? Ah, mas eu não gosto de lanceiro, véio. Eu joguei no Mania aqui lá, mas sei lá, véio. Ele tem lendário que é a skill, né, o Tornadinho ali. É a skill que faz bater de longe? Dá mais dano e faz bater de longe? É, né? Acho que é. O Batata não joga Night Crow, Marcelino. Ele chutou, na verdade ele chutou. O Batata, ele ficou triste no comecinho, quando eu pedi pra ele passar a tag 2 passagem. Essa é a real. A verdade tem que ser dito. Mas é porque ele não estava jogando direito. E o Assange tinha voltado, ia jogar. E aí eu... O Assange também sempre foi um dos meus braços. Eu tenho vários braços, né? Eu sou tipo o Goro. E aí eu botei o Assange de líder da tag 2. O Baiano era um dos meus braços também. Só que aí ele resolveu voltar lá pra chupetinha do repulsor. Deve estar lá debaixo da cadeira do repulsor, sacanagem. O Baiano é parceiro ainda. Eita porra. Esse maluco aqui, ele jogava na DTM no meu fora. Ele era um cachadaço esse cara. Ele tinha comprado o boneco do Mania aqui lá, cachou a porra toda. Vendeu e começou a jogar Night Crow. E mudou o nick. Que isso, velho? Essa treta aí vai longe. Eles não dormem. Hoje eles não dormem. O Jim tá com conta em todos os NA. Esse moleque é louco. Eu falei, ele era uma baleiona que tinha na DTM, pô. Uma das coisas que eu achei que ia acontecer aqui era o gel vim pro Night Crow. Isso reforça mais ainda pra mim que o I.M. é o gel, velho. Como que um boneco desse morre, velho? Como que um boneco com... Mano, ele tem 580 de defesa. Como que ele morre, velho? Nossa, velho. O Mira não é pra gente. O Night Crow não é pra gente, velho. Ele tá maluco, dog. Uma muita loucura. O Nova tomou uma jeba e foi de berço, né? Pior que ele tava mó empolgado, velho. Ele falou, nossa, o PVP tá mó da hora, hein? Não sei o quê. Ele ainda falou, pô, aí você joga lá na live, na conta. Tá rolando mó PVPzão aí. Do nada acordo. Acaba toda brincadeira, né? Aí imagina o Aurélio lá na reunião do 103. Isso aí, gente. Tamo queimando o recurso. A gente tá deixando de pegar resquício. O tempo vai passando. Nossa, mano. É muito peidola, velho. É o que estamos fazendo e tão chorando muito. Como é que é? Fiquei farmando. Só não curto ficar farmando. É snack sem freio passando na sua rua. Bom demais. Tem um mano da guild do Odin que faz o Odin de bingo. Sério? Caralho. Os TAM. Não sei quem que é esse aí, não. Mano, é só os caixadão, né, velho? Tá maluco, dog. O Croyd é top 45 do mundo? Do mundo? De power ou de classe? Eu pensei que ele tava melhor ranqueado, velho. Porque ele é muito forte, velho. Duas snack e uma moto. De power. Stribash, que é o Orcat, o top 9 global. Cara, o cara tá lá, eu levo 63. Eu tô no 53. Nightcrow até você pegar 10 níveis. Odin é top 28. O Croyd tem que pegar arma mítica, né? Ele já pegou? Ainda não, né? Só o Jorge e a Bia. É o duo. Ele deve ter double mítica, montaria. O poder que isso é bom. Ah, certeza que tem, pô. Ele tinha já, ele só trocou, né? Podia só apar quando saísse a nova. Ele já tinha. Ó, isso aí que é PV, mano. O pau quebrando, tal. Aqui os caras não querem isso, não, né, velho? Coupa dos alérgicos, né, mano? Tem gente que só joga PVP se tiver na vantagem de ver que vai ganhar. Eu já aprendi isso. Tony Spacey era pra quase bater de frente com esses caras, mas ele quebrou os itens tudo. Ah, é o cara que jogava contra lá do vídeo do YouTube? Mas ele não fez os itens de novo? Mano, o que esse cara tem na cabeça, velho? O cara quebrou tudo e depois fez tudo de novo, velho. É, pô, é sério. Eu lembro quando ele voltou, o pessoal, mano, o cara voltou, não sei o quê, pá, pá, pá. Eu falei, cara, mas não faz sentido, velho. Engajamento? Engajamento ele vem aqui na live, mandar tudo de seed, fazer donate de 10 mil reais. Isso é engajamento. Agora você pegar ali e rasgar o dinheiro, filho, fala pra ele fazer uma fogueira e ficar assim, ó, mandando dólar assim, ó, de frente a fogueira. Ele coloca uma música lá e... E fica soltando dólar em cima da fogueira, brother. Porque foi isso que ele fez. Tá louco, doga. É, todo mundo conhece ele, né, mas, né, será que ele fez isso pelo engajamento? É, às vezes o cara tem muito dinheiro, né, velho? Às vezes o cara tem tanta grana que isso aí nem... Aurelio e o Krois brigando lá, aonde? Como brigando lá, pô? Caralho, o Krois tá tretando mesmo, hein? O Krois gosta de uma confusão. É, caralho, Aurelio. O da hora do Krois é que o Krois é meio aloprado igual eu, só que ele tem dinheiro, tá ligado? Se ele fosse um pouquinho mais louco, ele ia ter o Samuka Old com grana. Aí os caras iam ficar fodido. É que ele não é tão louco assim. O Krois diz que gastou um milhão, tem jeito de ganhar isso no mês, então não é muito. Não, pra um jogo é muito, o Trovax, tá maluco? Porra, um milhão é muito dinheiro, o Trovax. Um milhão... Mano, você tem noção que ontem eu quase esmaiei na cadeira e ia ganhar 10 mil? Quando o joguinho do Capetinha passou no Max Win ali, ficou quase... Nossa, eu já tava todo... Tua perna tava se tremendo assim, ó. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Crow, que tem os pacotes com melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.